Bom dia, senhor presidente, senhores deputados e deputadas. Primeiramente, agradecer ao nosso senhor Jesus Cristo pela oportunidade. Bom, hoje eu subo a essa tribuna com uma triste notícia. Semana passada, na quinta-feira, foi fechado os atendimentos de neurologia no macro-regional de Santa Inês. Mas eu me pergunto, para onde vai esses atendimentos? Para a cidade de Bacabal, para São Luís? E para aqueles que não têm condição nem de pagar uma passagem? Imagine um exame ou até mesmo uma consulta. Mas, caros colegas, quem sempre paga a conta é quem mais precisa. E, senhor presidente, eu quero recorrer ao plenário requerimento 558-2019 para obtermos informações por qual motivo foi fechado esses atendimentos do hospital. O que podemos fazer para ter esse retorno? Nós sabemos a grande importância do macro-regional de Santa Inês, não só pela cidade, mas sim por toda a região. E aqui eu agradeço. Obrigado. Obrigado.